Galo Canto Cuidado será fina Com tua filha donzela Por aí tem galo solto Para não te dar desgosto Tem cuidado e prende ela Eu já dei esse conselho A chuona camondongo Não tomou, se arrependeu Coitada viveu chorando Eu sua filha fugiu Com o filho do Amadeu Se casou entre do tempo Basta pela azul melão Tem cuidado será fina Galo velho tem esporão Cuidado será fina Galo cantou fora de hora É moça que vai fugir É alguém que foi embora Galo cantou fora de hora É moça que vai fugir É alguém que vai embora Tem cuidado será fina Com tua filha donzela Por aí tem galo solto Para não te dar desgosto Tem cuidado e prende ela Eu já dei esse conselho A chuona camondongo Não tomou, se arrependeu Coitada viveu chorando Eu sua filha fugiu Com o filho do Amadeu Se casou antes do tempo Na capela do melão Tem cuidado será fina Galo velho tem esporão Galo velho tem esporão Oек sozinho Galo velho tem esporão Obrigado.